Bom dia nesta bela manhã. Estou aqui no meu planeta quintal. E digo alô para você e digo também que fique ligado porque vai ter oscilação de luz devido ao fato de que estamos com um dia nublado, tá certo? E frio. Chapada Diamantina, Chapada Diamantina. Estou aqui a mil metros de altitude, muito feliz. Vamos continuar falando sobre o magnésio. Seja bem-vindo a essa dica do doutor. Mas antes eu peço que por favor se inscreva no canal para fortalecer o canal. Toque no sininho e também no gostei porque tudo isso nos ajuda, tá certo? Lembre-se, este é um canal de divulgação de práticas positivas para a saúde que até o momento não tem patrocínio. E também nós não nos vinculamos a nenhuma instituição, por exemplo, fábrica de suplementos, esse tipo de coisa. Porque a gente quer manter a nossa independência, tá certo? Então contribua com o nosso canal, viu? O magnésio é um mineral que cada dia nos surpreende mais. Então eu falei na vez passada que ele ajuda na absorção de cálcio, no aproveitamento do cálcio e de outros minerais. Hoje eu vou lhe dizer alguns desses outros minerais para você sentir a importância dele. Cálcio, fósforo, zinco, potássio, cobre, ferro, chumbo, sódio, cadmio. Tudo isso, o processo de absorção de biodisponibilidade depende do magnésio. E a própria vitamina C também. Por isso que tangerina tem, laranja tem magnésio. Porque a natureza ela vem completinha. Então quando você toma um suco de tangerina, ou quando você chupa uma tangerina, ou chupa uma laranja, você absorve vitamina C e magnésio. Nem sempre quando você toma um suco feito com plantas industrializadas, tem o magnésio. Tá certo? Então é importante que você procure alimentos naturais. E se você tem filhos, poxa vida, procure educá-los dentro de uma alimentação natural, porque será muito mais positivo para eles. Além disso, o magnésio é necessário na formação de ácido no estômago. O ácido do estômago é o seguinte. Algumas células do estômago produzem um grupo de enzimas chamados pepsinogênios. Quer dizer, ainda são precursores das pepsinas, que são as enzimas que digerem as proteínas, que quebram as proteínas. Tá certo? Então são muito importantes estes pepsinogênios. Mas eles só se transformam em pepsinas em presença de ácido. Por isso que o estômago, outras células do estômago, produzem ácido clorídrico. Mas não conseguem produzir ácido clorídrico se não tiver magnésio. Há um neurotransmissor, quer dizer, o nervo, a célula nervosa, ela traz o impulso nervoso, mas ela não toca na outra célula nervosa. Existe um espaço. E esse espaço, quando chega no final da célula nervosa, ela pega e lança uma substância que estimula a outra célula nervosa. São os neurotransmissores, que existem vários. Um deles, a acetilcolina, depende do magnésio para que seja produzida. Existe uma substância em nosso organismo chamada óxido nítrico. Cara, eu vou fazer um vídeo sobre o óxido nítrico. É de uma importância fundante para o nosso corpo. É extremamente importante. Sem magnésio, não há produção de óxido nítrico. Olha só. Além disso, várias enzimas, elas são formadas em presença do magnésio. Lembrando que as enzimas, elas são proteínas. Vocês devem se lembrar do vídeo passado, que eu falei que tem umas organelas, chamadas ribossomos, que produzem proteínas. As proteínas, se você não tem capacidade de produzir proteínas, você também não produz enzima. A excitabilidade do coração depende da presença do magnésio. Então, o tônus do coração, o tônus dos vasos, depende do magnésio. O magnésio, além disso, se você tem uma boa ingestão de magnésio, sem excessos. Se você tem uma boa ingestão de magnésio, você tem a tendência de baixar a pressão. Então, o magnésio, ele reduz a pressão sanguínea. Ele compete nesse sentido com o sódio. Olha que coisa, velho. Ele é usado no tratamento do diabetes de osteopenia ou osteoporose. Você sabe, né? Osteopenia ou osteoporose, aquela deficiência de cálcio nos ossos. Hipertensão, ateroscleroso, que é o depósito de placas de gorduras nas artérias, de doenças cardíacas e também de asma. Ele é usado também em casos de cólica menstrual. Muitas mulheres que apresentam cólicas menstruais, elas podem ter uma certa deficiência de diabetes. Elas podem ter uma deficiência de magnésio. Isso é importante. Então, eu não estou dizendo assim, ah, você, uma mulher que tem cólica menstrual, tem deficiência de magnésio. Não, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é interessante que ela faça uma dosagem de magnésio. Se os limites estiverem muito inferiorizados ou estiverem negativos, vale a pena essa mulher repor magnésio, porque isso vai ajudar ela. Tá certo? Vocês se lembram que eu comentei que o magnésio, ele ajuda na produção de energia e por isso que na deficiência dele a gente fica meio mole. Eu comentei isso. Então, por quê? Porque ele produz energia. Então, os atletas precisam de magnésio. Os atletas, eles precisam de produzir muito ATP, que é uma molécula que o organismo usa para conduzir energia. Então, ele precisa de ATP. O atleta mais do que uma pessoa que não é atleta. Então, ele precisa de magnésio, porque sem um bom trabalho das mitocôndrias, que são as organelas para a produção de energia, o atleta não vai conseguir ter um bom desempenho. Então, magnésio para os atletas. O magnésio é ansiolítico, é antidepressivo e reduz a possibilidade de pedras nos rins. Sentiram? Rapaz, o magnésio é uma coisa importante. Vamos ter mais um vídeo sobre magnésio, porque o magnésio merece!